E esta foi a primeira ocorrência do dia em Pontes de Lacerda, atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros que começou às 8 da manhã a atuar. Minutos depois, o chamado. Os profissionais aqui da 8ª CIBM foram mais do que rapidamente para a fazenda, onde a fatalidade foi registrada. A cerca de 20 quilômetros da cidade, na fazenda São José, em um silo, dois trabalhadores estavam soterrados. A nossa equipe foi até no local, mas a presença da imprensa não foi permitida adentrar até a instância. Nós aguardamos os trabalhos das autoridades e retornamos aqui na 8ª CIBM, onde iremos falar neste momento com o cabo Mendes. O Guarnetão deslocou até o local para confirmar uma possível ocorrência de acidente de trabalho envolvendo duas vítimas num silo. O Guarnetão chegou ao local, foi confirmado, segundo e terceiro no local, que havia duas vítimas soterradas pela soja. A Guarnetão, com o apoio de funcionários da fazenda e maquinária, a gente conseguiu abrir algumas portas, alguns acessos, para a gente conseguir esvaziar o silo, para a gente conseguir chegar até as vítimas. Infelizmente, a gente conseguiu tirar as vítimas, porém, já sem vida, em óbito. Qual que foi a causa da morte? A princípio, a asfixia, pelo soterramento da soja. O cenário ali, como é que foi? Então, a gente chegou ao local, aí tem um relato de terceiro, de outros colaboradores que estavam no local. Havia quatro trabalhadores dentro do silo, fazendo o seu trabalho. Aí, infelizmente, quando um acabou sendo soterrado, o outro colega foi ajudá-lo e acabou sendo soterrado também. Na ânsia de ajudá-lo, acabou sendo soterrado também. Aí, infelizmente, veio a óbito. Outras autoridades estiveram ali também no local? Sim, após a gente retirar as vítimas, foi entregue à Politec, junto com a Polícia Civil, para andamento nas ocorrências e fazer o relatório deles. E as vítimas foram identificadas sendo Misael, 22 anos de idade, morador de Pontes de Lacerda. Ele foi velado e sepultado aqui mesmo, no município. Já o outro trabalhador tinha 38 anos de idade, o Ellison. Seu corpo foi levado para a cidade de Paragominas, no Pará, onde foi velado e depois também sepultado. Com imagens de Claudinei Rumão, Tony Bill, para a TV Guapurei Record.